Música PH, segunda edição Loi Tai Amador Convidamos Agora, senhoras e senhores Agora é luta feminina Convidamos a atleta do Corner Azul Para comparecer ao ringue Adriele Ribeiro Música Estou aqui Na sua frente meio bagunçada Cheguei com o volume e estou topado E a sua adversária do Corner Vermelho E a sua frente meio bagunçada E a sua frente meio bagunçada Música 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 Muito bem senhoras e senhores, voltamos, próximo combate em categoria até 60 quilos. Olha aqui, a noite ela vai estourar aqui, ela tá na altura. Senhoras e senhores, o anúncio do primeiro arte. Muito bem senhoras e senhores, vamos para a apresentação oficial das atletas. Lembrando que essa luta acontece na divisão até 60 quilos, onde eu quero nos representar a lutadora. Tom Corner Azul, atleta de 29 anos de idade, com entre 60, representando as academias. Canetas de Aço, barra, atalho e monstro. Aço, amém. Aço, amém. E a sua adversária do Corne Vermelho, atleta de 38 anos de idade, com 1,58m de altura, representando a academia. Setelite, senhoras e senhores, anúncio do Corne Vermelho. E o árbitro desse combate será Paulo Duarte. Senhores, anúncio do Corne Vermelho! Qu, senhores, anúncio do Corne Vermelho! E a sua memória do Corne Vermelho! Comode! Y farida, já tem pueden ser mais de 1 prioridade. E a sua memória do Corne Vermelho. Masb马, vai perceber que é humano, num EVTA! Con 100%, esse é ainda um movimento pré-campo no working. É pra destruir, hein? Vamos lá! Morales, é vossa! Sei lá, quê? Corre em Marte? É tibeco, é tibeco! É tibeco, é tibeco! Morales, é tibeco! Aplausos 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 Obrigado. 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 Vamos ao resultado oficial. A vencedora do combate é o do corner azul. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL